Que saudade dela. E dos meus pais. Ai, Tiago, não posso nem pensar. E agora que voltou, nunca pensou em explicar tudo? Contar a verdade? A verdade? É, a verdade. O que é isso? Para! Para a minha bicicleta! Socorro! Alex? Ei! Ei! Ficou bom? Ficou, ficou. Tá ótimo. Pronto, tá? Valeu, tá, tá, vai. Ei! Ei! Alex? Não acredito. Acho que isso aqui é seu. Ai, a minha bike. Tá tudo bem? Sim, é uma pena que eu não pude pegar o ladrão. Consegui fazer ele perder o equilíbrio, só que ele saiu correndo. Certeza que tá bem? Sim, sim, não se preocupa. Isso aqui é só um arranhão. Eu vi o que aconteceu e nem hesitei. Eu não tolero injustiças. Obrigada, Alex. Muito obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto